E aí, Didi Gui da Zota, vagabundo, meneca show Hoje, hoje, hoje o puto ensino, nossa madruga promete Hoje o puto ensino, nossa madruga promete Hoje, hoje o puto ensino, nossa madruga promete Hoje o puto ensino, nossa madruga promete Hoje, hoje o puto ensino, nossa madruga promete Eu tô coladão.